A gente já tá acostumado a ver o Venom como o simbionte do Eddie Brock, aquele repórter rival do Peter Parker, né? Aquela história que todo mundo já conhece, você conhece a história. O Venom apareceu como um traje do Homem-Aranha, que se livrou dele, depois descobriu o que ele era, e o simbionte acabou achando o Eddie Brock, e eles meio que se uniram pelo ódio que eles sentiam do Homem-Aranha em comum, né? E do Peter Parker também, que são, claro, a mesma pessoa. Mas o Eddie Brock não foi o único hospedeiro do Venom além do Peter Parker, e eu arrisco dizer que, tipo, não foi nem o mais forte de todos. Diz aí, se você ouviu falar do agente, Venom, então vem comigo, vai Venom. Ei Nerdstrangs, Peter aqui. Galera, antes da rivalidade com o Eddie Brock, o grande rival do Peter Parker na época do colégio, era quem? Era aquele chato pentelho do Flash Thompson, que viveu praticando bullying com ele, né? Torrando a paciência dele. E ainda tinha a tensão da mulherada, era difícil a vida do Homem-Aranha na escola com aquele cara lá perto dele. Aliás, é bem irônico, né? Porque o Flash era o carrasco do Peter Parker no colégio, mas era tipo o fã número um do Homem-Aranha. Adorava ele, né? Vivia defendendo, mas não sabia que o cara que ele zoava na escola e o herói que ele curtia pra caramba era a mesma pessoa. Mas, felizmente, o tempo passa pra todo mundo, e depois do colégio, né? Até que o Peter Parker e o Flash Thompson passaram a ter uma convivência menos ruim. Eles eram passando a ser amigos, é verdade essa. O Peter seguiu tirando fotos pro clã em diário, estudando pra caramba, né? E além daquelas noites lá em Claro, combatendo o crime, lógico. Enquanto o Flash Thompson entrou pro exército dos Estados Unidos, o que faz todo sentido, né? O cara sempre foi grande, bombadão, forte pra caramba, né? Sabe como é que é? Louco pra meter porrada em todo mundo. Tanto é que foi bom ele ter entrado pro exército, né? E poder fazer tudo isso com mais disciplina. Só que a experiência do Flash Thompson no exército não foi das melhores. O que ele passou no exército não foi legal. Ele sofreu um acidente numa explosão e acabou tendo as duas pernas amputadas. Mas, felizmente, esse não foi o fim da carreira militar do Flash Thompson. Ele foi usado como cobaia numa experiência do governo dos Estados Unidos, vai acompanhando. O que acontece é que o governo tava em poder do simbionte do Venom. Só aquela cosmia preta, sabe? Sem estar ligado a ninguém, tava dentro de um frasco. E colocaram o Flash pra ser hospedeiro do Venom, só que de forma mais ou menos controlada. É assim que nasceu o agente Venom, uma das melhores versões desse simbionte, porque ele tinha algumas coisas bem particulares em relação a outros hospedeiros. O que aconteceu é que o simbionte, quando entrou em contato com o corpo do Flash, aquela massa do Venom formou duas pernas no lugar das que estavam faltando, né? O Flash não tinha perna, perdeu as pernas. Então o Flash podia andar, normalmente, enquanto tivesse contato com o simbionte. Ele também tinha todo o poder do Venom à disposição, além do treinamento que ele teve como soldado do exército americano. Então ele realmente virou uma máquina de guerra. É por isso que eu acho que talvez o agente Venom seja mais poderoso do que o Venom com o Eddie Brock. Apesar deles combinarem muito mais em personalidade, eu sei disso. Tô só dizendo que essa combinação do Flash com o Venom foi uma coisa mais legal a ser visto nos quadrinhos, né? E a real é que agente Venom era usado pelo governo dos Estados Unidos em missões praticamente impossíveis. Ou seja, tanto o Flash Thompson como o próprio Venom viraram heróis nesse período. Só que tinha uma limitação muito importante, se liga. O Flash só podia se manter em contato com o simbionte por, no máximo, 48 horas. Senão, senão o Venom começava a tomar o controle dele. E aí a gente sabe muito bem o que acontece. E é claro que ninguém quer isso. O Venom era uma ferramenta só, tipo uma arma do governo. Mas se ele saísse do controle e dominasse a mente do Flash totalmente, aconteceria mais ou menos o que aconteceu lá, né, com o Eddie Brock. E quase aconteceu também com o próprio Umaranha. Ele iria sair de controle e provavelmente até se faltaria contra o governo dos Estados Unidos. Então aquele era um projeto onde controlavam o Venom, né? Controlavam o hospedeiro e o Venom, parasita. Por isso que era agente Venom. Trabalhava em prol do governo. Então nessas primeiras 48 horas era tudo controlado. Era bacana de ver eles em ação. Esse tempo do Flash, como agente Venom, redeu ótimas histórias. Era muito, muito legal mesmo ver essa versão heróica do Venom e do Flash. Fora que nessa época ele realmente se aproximou do Peter Parker. E um não sabia sobre o outro. Era bacana isso. Então assim, rolava algumas conversas filosóficas bem interessantes. Com o passar do tempo, o Venom acabou voltando pro Eddie Brock, que é o hospedeiro favorito dele mesmo. O Venom adora o Eddie Brock. Os dois combinam demais. Quando isso aconteceu, o Flash recebeu uma dose de um soro que serviria pra anular os efeitos do Venom no corpo dele. Acontece que esse soro acabou dando origem a um outro simbionte bem diferente. O anti-Venom. Ou no caso do Flash, o agente anti-Venom. Ele é um simbionte, como todos os outros que existem, né? Mas com o poder de curar o próprio hospedeiro e também outras pessoas. Então o Flash foi bem importante também nesse período. E principalmente numa luta do Homem-Aranha contra o Duende Vermelho. Você não sabe o que é o Duende Vermelho? Muito simples. É o Duende Verde. Ou seja, o Norman Osborn com simbionte do Carnificina. Dá pra se imaginar o tamanho da encrenca, né? Nessa luta aí, o Flash Thompson, já como agente anti-Venom, acabou se sacrificando pra ajudar o Homem-Aranha a derrotar o Duende Vermelho. E ainda um pouco antes dele morrer, ele descobriu que o Peter Parker e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa. Imagina que loucura que deve ter sido pro cara. É interessante também que quando estavam fazendo o primeiro filme do Venom, surgiram alguns rumores que ia ser o agente Venom. Então a gente achava que o Tom Hodge ia interpretar o Flash Thompson e não o Eddie Brock. Acabou não saindo desse jeito, mas na boa seria muito legal mesmo ver o agente Venom no cinema. Mesmo que adaptado, sabe? Com o próprio Eddie Brock. Feito de outro jeito, não sei. A dinâmica dele com o Peter Parker é uma das coisas mais legais desse personagem. E ainda tinha o Venom lutando com o treinamento militar. Ou seja, assim, em termos de luta, de pancadaria, ele realmente era melhor do que o Venom normal. Eu digo, o Venom com o Eddie Brock. Foram várias histórias com o agente Venom, foram várias edições só, só pra ele, só pra agente Venom, solo do agente Venom. Então era muito bacana eu poder acompanhar isso todos os dias, pena que agora essa tiragem acabou. Mas todas as histórias que eu acompanhei foram espetaculares. Inclusive, galera, foi exatamente as revistas do agente Venom, olha que curiosidade, que me trouxe aqui no canal com o quadro, veja como foi. Como assim, Peter? Quando eu estava lendo as histórias do agente Venom, eu estava lendo uma história tão bacana, uma passagem no meio da história tão bacana, numa luta dele contra o Halloween no caso, que eu falei assim, cara, eu quero levar isso pro canal. Acabou que eu nunca trouxe essa cena pro canal, mas acabou que a nossa equipe resolveu fazer com outras histórias. Mas em breve eu vou trazer com certeza, né, porque foi o que deu origem a tudo. Eu sei o seguinte, foi um momento muito bacana, espero sim que aconteça algum retcon, que ele volte aí com força total, dominando as histórias em quadrinhos. Espero muito ver a gente vendo no cinema. No cinema ele vai fervilhar, vai explodir cabeça, a galera vai pirar com ele. E se eu falar pra vocês que o mistério, se liga, o mistério, o vilão do filme do Homem-Aranha Longe de Casa, quase foi hospedeiro do Venom. Aquela gosma preta do Venom estava subindo pela perna dele, e ele estava desesperado. E se não fosse o Homem-Aranha, ele teria sido mais um a hospedar o Venom. Eu conto essa história e também todos os hospedeiros do Venom aqui nesse vídeo. Confere, tenho certeza que você vai curtir demais. E você saber que o Venom tem o poder de regeneração altíssima? Ah Peter, claro que isso eu sei. Ok, 1 a 0 pra você. Invisibilidade? Ah, essa tu não sabia. Sim, meio que atreve, o Venom também tem esse poder. Ah, aqui nesse vídeo eu mostro todos os poderes que o Venom tem e você nem fazer ideia. Assiste que você vai curtir. E você, você gostaria de ver a gente Venom em algum filme com Flash Thompson? Conhecer essa história? Curte essa versão do Venom? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, comentem. Pode falar o que você acha desse simbionte. E se você curtiu o vídeo, curtiu saber mais sobre a gente Venom, não deixa de dar uma curtida também no vídeo aqui embaixo, vai ajudar demais. Já está inscrito no canal? Não tem problema, se você não está, é agora. Faz a sua inscrição, ativa o sininho, dá tempo e aí você nunca mais vai perder os vídeos da gente. Lógico que você não precisa assistir todos, mas se bater um vídeo que você gosta, caramba, isso eu quero ver. Se você não ficou aqui até agora, então se inscreve, ajuda a gente a chegar aos 10 milhões. Obrigado, tamo junto, até a próxima, fui! Tchau, tchau!